Diretamente, Restores Love Fuck DJ Aladim, o gênio dos beat Ei, bebezinho, ups, paiva, ria, cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 vamos falar das bebezinhas que nós tá pegando Completou a maioridade, fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo que ia focar nos ensinos A loirinha dava 15, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Saú gostou do ladrão, gostou Tem carro e tem mansão, não falta disposição Humildade é riquezinha, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Só botadão As princesa da facu Injoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca É que essas putas me sufocam Já vai virar piranha Ei paiva, as princesinhas da facu Tá querendo banana split Só botadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Só botadão As princesa da facu Injoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca É o bonde dos que para nunca É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Toda é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tente ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar, cola comigo Não gosta de banho dos títulos Já sabe que o carro bicho Da ponte pra cá Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bater Checkmate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça nas tardes Fode as bebê da faculdade Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bater Checkmate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça nas tardes Fode as bebê da faculdade Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Deixa, 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 deixa Vai, machuca DJ Aladim O gênio dos beats Oxí da faculdade É a meia de ser A meia de ser O fode é a meia de ser